Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu... Não dá mais pra desouvir. Olá, meus queridos! Como vão vocês? Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindos ao Não Dar Pra Desouvir. Estamos aqui novamente para mais um episódio. Exatamente. E vamos lá, então, para mais uma conversa gostosa. E hoje sobre algo que todos pensam e todos querem. Um final feliz. Um final feliz. Quem não quer, né? Perceba se você não quer um final feliz. Se você não corre atrás disso o tempo todo. E é uma certeza de que eu quero um final feliz. Pois é. O final feliz é o que há de mais esperado em todas as histórias de todas as pessoas. Percebe? Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. O que motiva as pessoas a investirem tempo e recursos em algo é a esperança de que vai encontrar um final feliz nessa história. Pois é. Tem até aquele ditado que diz O final é sempre feliz. Se você não está feliz, é porque ainda não chegou no final, né? Então, o mais legal é isso. Não é que você quer um final feliz só pra você. Você quer um final feliz para todos. Então, vamos entender melhor esse assunto hoje? Um final feliz para todos. Esse é o tema de hoje. O que será que há na mente e no coração de todas as pessoas sobre essa certeza de que um dia a felicidade vai chegar para todos? Pois é. É uma ideia na mente de todo mundo de que o final de todas as histórias será feliz. Mesmo que isso intelectualmente pareça utopia, todo mundo quer um final feliz para todas as histórias. Tanto que as histórias infantis sempre terminam com um final feliz. Já perceberam? Ou então as novelas, no final, todos se dão bem e terminam bem. Ok, tudo bem. Às vezes, o dar certo no final é entendido como os vilões se dando mal, né? Pois é. Só que, mesmo os vilões das histórias, quando ocorre do vilão mudar de ideia e se tornar alguém, que as pessoas chamam de bom, né? Alguém bom que passa a cuidar das pessoas, passa a amar as pessoas. As pessoas se emocionam com isso também. Sim, isso emociona. Quando alguém muda de ideia e se torna bom, passa a cuidar, passa a ser carinhoso. Isso emociona mesmo. Mesmo aqueles que temporariamente se deixaram levar por ideias de corrupção, violência, vingança e que assumiram qualquer posicionamento tido como desonesto e mal, né? Ao se decidir por se converter ao amor, isso gera emoções muito amorosas também nas pessoas que assistem essas reversões. Isso, gera mesmo. As pessoas gostam, curtem isso, né? Isso significa que todos esperam um final feliz pra todos. Inclusive pros vilões regenerados, né? Todo mundo quer um final feliz também pra eles. Mas de onde vem essa esperança se o final feliz só acontece nas histórias de contos de fadas? Se isso é tão difícil de se ver no mundo, né? No mundo você não fica assistindo muitos finais felizes, mas parece que só nas histórias de contos de fadas que pode existir um final feliz. De onde vem essa esperança, então? Então, isso vem de um lugar que é o seguinte, é porque isso é assim mesmo. Pois é. Gente, ó, presta atenção nisso. As pessoas têm essa esperança porque isso realmente é assim. A certeza de um final feliz, ela é muito realista. Sim. Entende? Realmente nós teremos um final feliz. Realmente, o final feliz é certo. Ele é certo para todos. Simplesmente porque o contato com a realidade de todos é certo para todos, ok? Certo. Todos vão alcançar a realidade que é a realidade de todos. E isso está em algum nível no inconsciente da humanidade. É, tem algum lugar que as pessoas sabem disso. Sim, porque há um lugar dentro de nós que sabe a verdade sobre a nossa existência. Parece que não sabe, mas sabe. Tem um lugarzinho lá que sabe, né? E sabe a verdade de que nossa existência realmente, ela é feliz em si mesma. Ela é feliz em si mesma. Sim. Nossa existência é feliz, ponto. Ponto. E o retorno a essa nossa realidade que é feliz, esse retorno é absolutamente certo. Isso está na mente de todos e isso se manifesta em diversos aspectos, ainda que o dia a dia das pessoas demonstrem o contrário disso, né? É, se você ficar olhando o dia a dia das pessoas, vai parecer que esse mundo é muito cruel e que na verdade dá tudo errado. Porém, essa esperança não acaba no coração das pessoas. Então, agora mais consciente dessa certeza em nossa mente, a certeza de que o final feliz é inevitavelmente certo para todos, vamos usar isso a nosso favor, né? Vamos usar essa consciência de que o final feliz é certo para todos? Vamos usar o nosso dia a dia ao nosso favor? Ok, vamos lá então. Então, assim, ó, a primeira coisa a se admitir na certeza de que o final feliz é certo é que eu não sei as decorrências das escolhas de cada um. Tem que dar uma de Sócrates, né? Isso. Só sei que nada sei. Exatamente. Gente, para para pensar nisso. Olha, eu não sei as decorrências das escolhas de cada um. Eu não sei. Eu não sei no que vai dar. Eu não sei por que as pessoas estão escolhendo uma coisa ou outra. Eu não sei por que as pessoas estão agindo de uma forma ou de outra. Eu não sei. Sim. Só que há uma tendência muito forte, sabe, de julgar qualquer acontecimento na vida ou na história de qualquer pessoa. Uhum. É uma tendência isso. É uma ideia de que as coisas, sejam para mim ou para qualquer pessoa, as coisas deveriam sair assim, ou deveria sair assado, deveria seguir esse rumo e não aquele, né? A gente acha isso. Ou fazer certas escolhas e não outras. Outras, as pessoas deveriam escolher umas coisas e não outras, né? E mesmo fazendo as escolhas que seriam teoricamente certas, elas deveriam, essas decorrências deveriam acontecer da maneira que eu acho que deveriam ocorrer, entendeu? É, entenderam isso? Mesmo que você escolha uma coisa, não, tá certo, escolheu isso. Na minha cabeça isso tem que decorrer de uma certa maneira. Já que ela escolheu isso, tem que acontecer aquilo. E não necessariamente vai ser assim, da maneira que você acredita que tem que acontecer. Sim. Ok? É uma ideia de erro, né? Isso. Que julga qualquer situação ou qualquer ocorrência como ruim ou indesejada, errada, impertinente, mal-vinda. Como se aquele que julga soubesse o efeito daquela cena no processo evolutivo da pessoa. Percebe? Que viagem. Então, como é que você vai saber o efeito que uma cena tem no processo evolutivo de alguém? Sabe, como saber o efeito de cada escolha, de cada ação, de cada decisão, de cada interação na vida de alguém? Sim. Não tem como saber. E como essas coisas se entrelaçam no caminho dela com todas as outras pessoas que vão se envolver nisso? Não tem como saber. Como saber o que cada experiência gerou de aprendizado no caminho de cada um? Como saber a sequência em cadeia? Sabe aquele dominó? Acontece uma coisa que depois acontece outra, depois outra, depois outra. Como saber a sequência em cadeia de acontecimentos geradas por uma ação, uma fala, um gesto, uma decisão? Como saber? A gente não tem como saber. Nós não temos como saber as decorrências das coisas. Será que dá para admitir isso definitivamente? Pois é. Porque a gente não sabe. É. Eu acho que isso é a coisa mais importante para você assumir. na certeza de que o final feliz é certo para todos. Eu não sei. Não sei por que isso está acontecendo. Não sei por que essa pessoa está fazendo assim. Não sei por que deu assim. Não sei por que a consequência foi essa. Não sei. E nem onde vai dar também. Também não sei onde vai dar. Ok? Então, baseado nisso. Por que emitir qualquer opinião sem saber de nada? Emitir qualquer opinião sobre qualquer acontecimento na Terra, no planeta. Qualquer acontecimento no planeta. Para que dar opinião? Se você não sabe que fim vai dar aquilo. Sim. Se você não sabe as decorrências de nada. Por que falar mal das coisas ou das pessoas se não sabemos por que aquilo está acontecendo e nem os resultados daquilo? Isso. Então, a certeza de não saber o que é melhor para cada pessoa em cada momento. Ó, entendam bem. Essa certeza de não... Olha que louco isso. A certeza de não saber. A certeza de que você realmente não sabe o melhor. O que é melhor para cada pessoa em cada momento. Isso abre a sua mente. Olha que engraçado. Olha que legal. O fato de você ter a certeza. Eu não sei o que é melhor para cada pessoa em cada momento. Imediatamente sua mente abre. Isso. Abre a mente. E abre e faz com que você entre em estado de confiança. As pessoas perguntam muito para a gente. Como confiar? Como entrar em estado de confiança? Essa é a maior dica que a gente pode te dar. Você não sabe o que é melhor para cada pessoa em cada momento. Quando você assume isso, isso abre a mente para entrarmos em confiança. É nesse momento que nós começamos a compreender e começamos a ver que há uma pertinência e há um encaixe perfeito em todos os acontecimentos e em todas as cenas. Exatamente. É isso. É ver essa pertinência, esse encaixe perfeito em todos os acontecimentos e em todas as cenas. Inclusive, há um trecho no livro que o Cauê escreveu. O livro Eu Sei a Verdade, meu celular é 998-313-521. É um trecho do livro muito impressionante, muito legal, que conta uma experiência que ele teve exatamente com esse assunto, né Cauê? Uma experiência que trouxe a ele, na época, uma compreensão perfeita de que nenhum julgamento é válido. Nenhum julgamento seria válido em nenhuma situação, nenhuma ocorrência. Foi uma experiência, eu tô falando por você, mas assim, eu sei, porque eu vivo com você e eu sei que você não emite opinião nem julgamento em nenhuma situação. É uma experiência que o fez parar de julgar definitivamente. Justamente por ver que qualquer cena, por mais absurda que pareça, decorre em direção a um inevitável final feliz. Ó, e foi uma experiência interessante mesmo. Foi um troço muito doido. Primeiro porque, quando a gente vive, assim, numa experiência tridimensional e no tempo, né, tem uma, o paradigma do tempo é um negócio muito louco, porque parece que as coisas acontecem sempre do... Linearmente. É, linearmente, né. Até, eu me lembro até de uma passagem que aconteceu com a gente, com nós dois, que um dia você tava com sono, assim, a gente tava conversando. Eu lembro. E você deu uma piscadinha, assim, ó, assim, uma piscadinha... É, tipo dormir na cara do Cauim, né, Luiz? Dormia um segundo, assim, deu uma piscadinha, né. E voltou imediatamente. E a hora que você voltou, você fala assim, nossa, eu sonhei. E você sonhou com uma história... E eu contei uma puta história, eu lembro. É, você sonhou com uma puta história longa, né, assim, ó. Que aconteceu essa história longa em um segundo. Como é que pode isso? É verdade, é verdade. Foi uma puta história. Ele falou, mas foi em um segundo que você piscou. Eu falei, nossa, mas eu sonhei um sonho muito longo. Então, então, essa história do tempo, não é como as pessoas imaginam que seja, né. Então, e eu tive uma experiência também desse tipo, né. Que eu vou até ler aqui o que tá lá no livro. É, eu acho, assim, ó, vamos... Eu achei legal trazer esse trecho, porque, assim, Se você quiser saber sobre essa experiência, você vai lá no livro, é no capítulo 21 do livro. Caso você queira conhecer essa experiência completa, né. Aliás, esse livro, eu sei a verdade, meu celular é 11998313521. Ele está na Amazon, se você tiver interesse, tá bom? Eu acho importante ler esse trecho pra você entender essa história de que nenhum julgamento válido, né. Como ele realmente, o que o fez parar de julgar definitivamente. Então, eu vou ler um trecho que tá escrito lá no livro. Aliás, gente, esse livro foi um desabafo, assim. Foi muito legal poder escrever esse livro. É uma conversa com as pessoas. E é muito legal conversar, né. Eu adoro conversar com as pessoas. E, na verdade, eu conversei com as pessoas através do livro, né. E deixei o telefone lá pra elas poderem responder alguma coisa. Ou se elas tiverem dúvida, pra ligar pra mim e pra gente continuar a conversa. Aliás, interessante isso. Se você ler o livro e quiser tirar dúvidas com o Cauim, pode ligar nesse telefone. Que tá na capa do livro. Esse livro é uma conversa. Então, eu falei do meu lado. E se a pessoa quiser continuar falando comigo, ela me liga. Exatamente. Então, é isso. Então, vamos ler um trecho do livro aqui. Que fala exatamente dessa parte, dessa experiência. Então, foi uma experiência onde eu pude ver a história de uma pessoa de um certo ponto até o fim. A história é o seguinte. Eu vou falar exatamente como tá no livro, tá bom? Abre aspas. Com essa experiência, eu pude ver que tudo que havia ocorrido na história daquela pessoa, estava perfeitamente ajustado a cada momento, respeitando as condições de habilidade para o entendimento do que cada cena poderia ensinar-lhe. Pude ver que a pessoa havia dado o máximo de si em todos os momentos e que suas posturas eram totalmente compreensíveis, compatíveis e pertinentes, tendo em vista todas as condições envolvidas em cada cena, isto é, o grau de entendimento, as estruturas conceituais e a decorrente ótica, que definia em cada instante as suas escolhas. Pude ver que o que parecia absurdo em um determinado momento, acabava encontrando mais adiante o seu devido complemento ou o seu devido ajuste, tornando todo o conjunto absolutamente pertinente. E onde eu pude ver com muita clareza coisas que ajustaram conceitos fundamentais em minhas buscas, como dois pontos. Todas as relações são máximas, tudo está perfeitamente ajustado, levando em conta a estrutura de todos os envolvidos em cada cena. Todos chegaremos a um mesmo lugar e é só uma questão de tempo. Todas as relações têm seu tempo, sua forma e sua duração, vinculadas ao máximo que cada um pode dar e receber em cada momento. Qualquer julgamento que acarrete qualquer condenação para si ou para outros é uma postura equivocada, devido ao desconhecimento dos desmembramentos e do real significado de cada item do contexto. Esse é o trecho. Então, esse é o trecho do livro Eu Sei a Verdade. Meu celular é 11998313521. E vocês entenderam os aprendizados que vieram disso? Então, é disso que a gente está falando. Aliás, como eu estava falando antes, essa experiência está descrita no capítulo 21 do livro, caso você queira conhecer a experiência completa. E nós poderíamos ficar muito tempo falando sobre esse texto. Eu acho que vale vocês voltarem, ouvirem, entrarem em contato mesmo. Mas tem uma coisa que, por hora, a gente quer entregar nesse momento para vocês. Porque tem muita coisa a ser entendida. Mas tem uma coisa que dá para todo mundo treinar. Então, por hora, nesse momento, nós gostaríamos de entregar a vocês o sossego que nós temos no nosso coração. E que vem dessa confiança de que tudo está perfeitamente ajustado às condições de cada momento. Ainda que não tenhamos a plena consciência disso, a plena compreensão disso, mas nós compreenderemos um dia com certeza. E a certeza de que nenhum julgamento é devido. Nenhum julgamento é honesto diante da certeza de que tudo, absolutamente tudo, está levando todas as pessoas ao encontro com a felicidade perfeita, independente do tempo necessário para que isso aconteça. Ok? Vamos, então? Ó, vamos, então, seriamente essa semana olhar para todas as cenas e não julgar. Vocês topam? Então, vamos olhar para cada acontecimento e pensar o seguinte. Eu não sei por que isso está acontecendo. Ok? Então, qualquer situação que você esteja ocorrendo, seja num trabalho, uma reunião com a família, uma discussão, ou olhando uma paisagem maravilhosa, entende? Não são só as cenas que antes você adjetivava como ruim, né? Todas as cenas você olha e fala, eu não sei por que isso está acontecendo. Nós não vamos mais adjetivar, categorizar ou encaixar no passado, encaixar em algum conceito as cenas que vemos. Nós vamos apenas observar e lembrar que aquele acontecimento encontrará mais adiante o seu devido complemento ou o seu devido ajuste, tornando todo o conjunto absolutamente pertinente, seguindo o seu caminho ao inevitável final feliz. Ok. Está dando para entender essa história de final feliz? Sim. Que isso é um fato? Isso não é um otimismo gratuito? Não. Não. É justamente isso que a gente está querendo trazer para vocês. Não é um otimismo gratuito. Aliás, o próximo podcast a gente pode fundamentar um pouco mais essa história. Porque não é um otimismo gratuito. Você quer isso de verdade e isso faz parte da nossa realidade. Aham. E essa certeza vai te ajudar a não julgar diante das cenas, que é uma coisa que todo mundo pede para a gente. Como eu faço para não julgar? Como eu faço para não julgar? Você precisa ter essa confiança de que o plano de Deus está atuando e que todas as ocorrências vão, mais hora, menos hora, levar todas as pessoas a esse final feliz que todos buscam. É como assim, se você estivesse assistindo o filme que o final foi feliz, só que você não sabe como. Isso. Mas é certeza que o final é feliz. O final é feliz. Você não sabe como. Aí você vai assistir o filme. Aí você vai assistir o filme. Você vai ver como que as coisas se sucederam para acontecer aquele final feliz. Olha que coisa legal, Cauim. Muito bom. Tenho certeza que o filme tem um final feliz. Agora eu só vou ver como que isso aconteceu. Perfeito. Perfeito. Bora lá treinar, então. Bora treinar. Vamos nessa. Aliás, se você quiser conhecer melhor esse livro, você pode participar do curso com o autor aqui. Isso mesmo. Um curso com Cauim Yanin, no caso, que eu também vou participar. Um curso totalmente online sobre essa obra que é tão didática e tão importante para a compreensão do que é esse mundo e a compreensão sobre a verdade da nossa existência. Sabe o que acontece? Esse livro, porque assim, é uma vivência que eu quis compartilhar com as pessoas, que são vivências que me ajudaram muito, né? E que me ajudaram a compreender muita coisa que foi muito útil. Então, é uma vontade mesmo de entregar isso para as pessoas, para que o caminho delas possa ser mais rápido também, né? Gente, esse livro é incrível, esse curso está muito legal, né? Então, entra lá no site, coexist.com.br e se inscreve para o curso do livro. Eu sei a verdade, meu celular é 998-313-521. Na inscrição, você já ganha, inclusive, acesso ao livro digital pelo aplicativo da Coexiste, que você pode baixar agora. Entra na sua loja de apps do seu celular e baixa o aplicativo da Coexiste em qualquer aparelho. Ok, então, amores. Beleza? Vamos nessa, então. Vamos treinar essa semana? Isso, vamos treinar, porque esse treinamento é muito legal. Isso. Tá bom? Então, boa semana de mente aberta e coração tranquilo, na certeza de que nossa realidade é feliz e que estamos caminhando para ela inevitavelmente. Inevitavelmente. Ok? Estamos juntos nessa jornada e todos nos encontraremos nesse final feliz. Com certeza. Tá bom? Ok, bebês. Então, bom treinamento, boa semana. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. O que é isso?